E aí pessoal, conta com o cenário, uma questão que envolve a equação do segundo grau, o que ele faz? Ele diz pra mim que se 1 mais raiz de 7 e 1 menos raiz de 7 são raízes de uma equação do segundo grau, essa equação é a questão clássica que ele te dá as raízes pra você saber qual foi a equação que gerou as raízes. Aí você precisa saber o que? Você precisa saber que tem uma fórmula pra isso, x ao quadrado menos sx mais p é igual a zero. Essa é a fórmula que você usa pra montar a equação quando a questão te dá as raízes. Aí o s é de soma e o p é de produto. Então o que você vai fazer? Você vai fazer a soma. A soma vai ser 1 mais raiz de 7 mais 1 menos raiz de 7. Aí você vai colocar o mais raiz de 7 com o menos raiz de 7. 1 mais 1 são 2. Achei a soma. Depois você vai fazer o produto das raízes, que é 1 mais raiz de 7, vezes 1 menos raiz de 7. Isso aqui, esse produto, ele não precisa superar. Por quê? Porque ele é um produto notável. O primeiro é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo e os sinais são diferentes. É o produto da soma pela diferença entre dois termos. Como é que a gente faz isso basicamente? 1 vezes 1? 1. Mais 1 menos? Menos. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7, você vai falar para onde é? Dá raiz de 49 e raiz de 49 é 7. Então raízes quadradas e iguais multiplicadas vão dar sempre o próprio número. Raiz 1 menos 7 é menos 6. Ou seja, achei a soma e achei o produto. Agora basta substituir na fórmula. Então eu vou achar x ao quadrado menos, a soma é 2, menos 2x, mais o produto. O produto é menos 6. Então mais menos dá menos. Então vai ficar menos 6 igual a 0. Então x2 menos 2x menos 6 igual a 0. Letra D de dado. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.